Mas aí a gente fez essas compilações, assim, eu fiz três compilações com oito músicas só de gente da comunidade, a gente fez uma capa, eu mesmo fiz a master, então foi o meu primeiro contato, assim, como label manager, entendeu? Porque eu tinha que cuidar das master, ajudar com a mix, com a galera. E a gente fez essas compilações gratuitas, assim, botava pra galera baixar. E, sei lá, foi até... Até o Orkut virar um inferno. O fone, luz e coisa de ninguém mais usar e veio o Facebook, aí acabou. Aí tentei fazer uma comunidade de novo no Facebook, mas nunca deu certo. Eu acho que o Facebook não engaja tanto. E, hoje em dia, a gente tem uma comunidade no Discord. Tem 1.200 pessoas, produtores do mundo inteiro. A galera vai postando tudo de interessante, informação, várias salas com informações diferentes, audiovisual, tutoriais, promoção. Então, a galera quer divulgar, vai lá e posta na sala certa de divulgação e tal. Que é, mais ou menos, o mesmo trabalho que eu fazia na Psy3 Produce. Conhecer novos artistas, ajudar a galera, trocar ideia, compartilhar conhecimento. Ficar trocando ideia, jogar videogame. Às vezes a gente entra lá e joga um Fortnite com a galera. É legal. É que o Discord é pra bastante pra game jogar junto, né? É, sempre foi, assim, né? Eu até conheci o Discord pra jogar e depois nunca mais usei. E aí, recentemente, eu comecei a fazer parte de algumas comunidades, assim, tem uma galera do Malabares, curto fazer Malabares, poeias, esse tipo de coisa. Entrei na comunidade e descobri que o Discord era uma ferramenta de criar comunidade. Pra mim, era tipo um chat de game. E aí, durante a pandemia, eu criei a comunidade da Alien Records, que hoje tá todo vapor. Acho que praticamente todo dia, você chega lá, tem uma galera lá na câmera, trocando ideia, mostrando som, gente do mundo inteiro. Pô, que massa, cara. E o contato com a DM7, né? Toda essa história, como é que foi? Cara, o contato com a DM7 foi por volta de 2014. 2013 pra 2014. Eu tinha um amigo que também conheço há muito tempo, que é o Guata do Capital Monkey. Então, ele já estava na DM7, tipo, quando eu conheci a agência. Acho que ele foi uma das influências, assim, de eu querer entrar pra essa agência. Então, durante alguns anos, assim, eu já tinha esse objetivo pra, cara, eu quero entrar nessa agência aí, e tal. E aí, o Marco me procurou uma vez, e falou, cara, sei o que, eu vou fechar uma Progressive aqui. Progressive, a gente me via pela internet, quem achava maravilhoso. E aí, vim, toquei, foi legal demais. Tipo, como sempre, assim, o parqueiro sempre é muito legal tocar, assim, galera, bomba muito. E aí, depois dessa Progressive, eles me deram notícia. Falei, cara, vamos trabalhar juntos. Pô, é que da hora. De 2013 pra 2014. De 2013 pra 2014.